Em longas canoas O movimento monsoeiro é um dos mais belos e importantes movimentos migratórios ocorridos na história colonial brasileira. Ele se dá no início do século XVIII e ocorre como um desdobramento das bandeiras paulistas. Na verdade, os bandeirantes do século XVI e XVII palmilhavam por terra. E uma dessas expedições, sem nenhum interesse de procurar ouro, quando estava lá nas margens do rio Cochipó-Miri, os índios da expedição que eram contratados para encontrar mel, eles voltaram para o arraial e disseram, nós não encontramos mel, mas olha o que nós encontramos. E aí eles apresentaram um ouro, muito ouro. E imediatamente, José Barbosa de Sá, é o cronista da época, ele registra que o arraial se desfez e as pessoas apressadamente foram em busca desse ouro. É nesse momento que está inaugurado o período das monções. O próprio cronista Barbosa de Sá, ele afirma que no momento em que essa notícia chegou a povoado, que era o nome que se dava à Vila de São Paulo na época, as pessoas ensandecidas, enlouquecidas pelo ouro, deixavam suas casas, suas famílias, suas fortunas, ou qualquer coisa que tinham e se embrenhavam o sertão adentro em busca do almejado Lúcio Cuiabá. É um movimento de pessoas tão grande, o FUC de pessoas tão grande, que se comparou as monções à Ásia. Então, por isso, esse fenômeno foi denominado o fenômeno das monções, em que os mineiros, comerciantes, compradores, vendedores e negociantes de uma forma geral se deslocavam para as minas a partir de São Paulo, num trajeto de mais de 3.600 quilômetros feito por água. A pé apenas havia um trecho maior de 18 quilômetros na região de Camapuã. Então, o caminho das águas para as minas é que foi chamado de Rota das Monções. Essa região, então, que estava isolada do restante do país, começou a se desenvolver, né? Milhares e milhares de pessoas deixavam para trás tudo o que tinham e vinham tentar enriquecer com o Ouro Cuiabá. Na verdade, esse movimento de ir e vir pelos rios é o que se denomina monções. Tem esse nome porque o pessoal saía com data marcada. As monções saíam em meados de abril e, no mais tardar, segundo Toné, ela saía no dia de Santo Antônio. Ou seja, de abril a junho, aproveitando os rios mais favoráveis, os monsoeiros iam para Cuiabá. A Rota das Monções, sobre o aspecto de atratividade turística, é um produto, eu diria, multifácil. Ela congrega atrativos ambientais, né? Uma nictiofauna fantástica, aves, répteis, mamíferos, todos no entorno do Rio Coximo, do Rio Jauru. Fácil observação. Ela constitui também um excelente atrativo, sob o ponto de vista histórico-cultural, né? Com os garimpos ainda existentes, com as comunidades ribeirinhas e extrativistas, de um modo geral, no seu entorno, além de toda essa estrutura de lazer fluvial, de passeios como barcos, motores. Então, a Rota das Monções é um produto hoje, mas não deixa de ser um potencial, porque temos muito a desenvolver ainda, nem sentido, né? De desenvolvimento econômico alternativo, mas extremamente ligado às nossas vocações desenvolvimentistas, desenvolvimentistas que são pautadas hoje pela nossa potencialidade, na natureza, no ambiente, na cultura e no turismo. Então, não eram apenas os obstáculos naturais, as cachoeiras, corredeiras, rasuras e obstáculos naturais que enfrentavam esse pessoal. Tinha também a resistência dos povos, dos quais eles passavam pelos territórios. Dentro desses povos, inicialmente, cita-se na região de Camapuã, na região do Rio Parto, né? Os caiapós, que causavam grandes transtornos a essas expedições, né? Eles, a partir do momento em que se tinha que atravessar Cachoeiras ou Varadouros, né? Frequentemente, as monções eram atacadas pelos caiapós, causando algumas baixas, né? Descendo-se um pouco mais o rio Coxim, a partir da região hoje que encontra a cidade de Coxim, já no Taquari, tinha dois povos nativos que causavam duras baixas aos monsoeiros. Os primeiros eram os Guaicuru, povos nativos que dominavam a técnica equestre, né? Montavam sobre cavalos e causavam grandes baixas, né? Eram os monsoeiros, eram povos extremamente belicosos, guerreiros, capazes e bem treinados, e que causavam grandes baixas a essas monções. Descendo um pouco mais pelos rios, também haviam os nativos paiaguá, índios canoeiros do Pantanal, habilidosos ao extremo, guerreiros belicosos, né? Terríveis, e que causavam também muitas baixas às expedições que saíam ou que estavam indo para Cuiabá. Bom, o trabalho da Rota das Monções, na realidade, o programa da Rota das Monções, ele vem já se desenvolvendo há dez anos, né? E vivemos trabalhando, na realidade, tanto a questão da área ambiental, da área do resgate cultural, do turismo, do resgate dessa cultura ribeirinha, né? E, paralelo, tanto ao desenvolvimento das expedições, dos produtos turísticos, da questão do resgate cultural, desses valores culturais, por outro lado, essa questão ambiental. Foram feitos em parceria com o governo do Estado, a criação da unidade da APA, do Rio Cênico, das Rota das Monsoeiras, no Rio Cochim, os outros trabalhos de recuperação nas micro-bacias, com o trabalho de terra-seamento, com a recuperação de mar vaciliar, com a adequação de estradas rurais, trabalho de educação ambiental, também nos municípios, e outros projetos que estão em andamento, principalmente na região de São Gabriel do Oeste, que envolve essa questão ambiental na parte de recuperação, ao mesmo tempo de recuperação, e também do fomento à produção. Nós temos que talvez montar um fundo de operadoras Rio-São Paulo, que venham conhecer esse produto, porque é um produto diferente e maravilhoso. É um produto que não é praia, mas ele é verde, ele é história. A Rota das Monsoeiras tem que ser mostrada a outras operadoras, com absoluta certeza, mas operadoras grandes de nível internacional também. Uma aventura, mas uma aventura na história. Você, ao mesmo tempo que você está viajando junto com pessoas que sabem contar toda a história dos portugueses, dos espanhóis, quando eles começaram a seguir a Cuiabá, atrás do outro, uma parte dessa história está vivenciada dentro do Rio Cuxim, com suas corredeiras. e suas belezas. Ao longo desse trecho de 150 quilômetros, você vai ver maravilhas da natureza e você vai vivenciar os fantasmas da história. Quando o sol amanhecer... Quando o sol amanhecer...